Você sabe que o nosso índice de ocupação dos presídios é um dos menores do Brasil, está entre os sete menores do Brasil. E aí a população ficou sem entender direito o que é que significa ter essa baixa ocupação de presídios. Eu vou falar com o Tiago Mello para ele explicar melhor para nós o que é que isso significa. Tiago, boa tarde para você. Afinal de contas, temos ou não temos prisões lotadas? O que é que significa esse índice, Tiago? Boa tarde, Joelson, e a todos que nos assistem. Os números são do Infopen, o Sistema Nacional de Informações Penitenciárias. Esses números foram liberados pelo Ministério da Justiça na última sexta-feira. E a realidade, com base no levantamento feito em junho de 2016, é que o Piauí tinha 4.032 presos em junho do ano passado para 2.363 vagas. E isso gerou, vamos colocar aí os números para ficar bem claro para o nosso telespectador, a população prisional de 4.032 presos, uma taxa de aprisionamento de 125,6. As vagas no sistema prisional eram 2.363 e uma taxa de ocupação gerada de 170,6%. No total de presos, 2.217 presos provisórios sem condenação, o que correspondia a 55% do total. Essa taxa de 170,6% coloca o Piauí na sétima posição entre os estados brasileiros com menor taxa de ocupação. A gente conversa a partir de agora com o subsecretário de Justiça, Carlos Edilson Souza. Subsecretário, boa tarde. Qual a leitura que a Secretaria de Justiça faz desses números? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todo o Piauí. Nós estamos trabalhando por parte da Secretaria de Justiça no intuito de aumentar o número de vagas. Por parte da Secretaria de Justiça, o que cabe é isto, aumentar o número de vagas. De 2015 até hoje, a Secretaria de Justiça abriu 300 vagas, mais de 300 vagas no sistema penitenciário. A Casa de Detenção de Autos e agora a Penitenciária Regional de Campo Maior. Nós estamos trabalhando nesse sentido de aumento do número de vagas. Também tem que ser ressaltado que está em construção, agora com mais de 60% das obras já, a cadeia pública de autos, que terá uma capacidade para 603 vagas. Nós também temos projetos aprovados já pelo DEPEN e em fase de procedimento administrativo, cadeias na penitenciária de Bom Princípio, ali uma cidade ao lado de Parnaíba e Oeiras, que terão capacidade para mais 300 vagas. E também nós temos ainda a central de triagem ali, que vai funcionar ao lado da Casa de Custódia, com a capacidade para 160 vagas. Nosso intuito é fechar a gestão até 2018, com mais de mil vagas ofertadas, abertas ao sistema penitenciário. Vai dar para zerar esse excedente? Olha, nós temos que trabalhar simultaneamente. Zerar não vai, porque a taxa de aprisionamento continua aumentando. Só para ter uma ideia, os números que você deu, 4.032 presos à população carcerária. Hoje esse número é mais de 4.400 presos. Nós já temos nas unidades prisionais. Um crescimento de 10% em pouco mais de 6 mil. É, justamente. Agora, o que tem que ser trabalhado é essa taxa de aprisionamento. É o poder judiciário encaminhar ao sistema penitenciário quem realmente deve ser preso. Agora, recentemente, o desembarcador Edvaldo Moura, capitaneado pelo juiz Luiz Moura, que está coordenando esse trabalho, lançou um projeto de extrema importância, que tem a Secretaria de Justiça como parceiro. Ressocializar para não prender. Esse projeto é desenvolvido nas audiências de custódia. Ou seja, encaminhar ao sistema quem tem realmente a necessidade de estar preso. Crimes de pequeno potencial ofensivo, crimes de uso de drogas, crimes relacionados ao tráfico. Encaminhar um dependente químico ao sistema penitenciário é o ideal? Recupera. Ele precisa de um tratamento terapêutico ou ir ao sistema penitenciário? Esta é a função desse projeto que foi lançado e planeado pelo doutor Luiz Moura, que vai, com certeza, diminuir essa taxa de aprisionamento. E a Secretaria de Justiça mantém esse trabalho de parceria, tanto com o sistema de justiça, que é o poder judiciário também. Esse percentual de 55% de presos provisórios se mantém? E isso, de alguma forma, atrapalha a rotina da Secretaria de Justiça? Olha, trabalhar com preso provisório é bem mais difícil do que preso condenado. Por quê? Porque o preso que já tem uma pena determinada, ele sabe o dia que ele vai progredir de regime. Ele sabe o dia que vai sair do regime fechado para o semiaberto. E se ele transgredir dentro do sistema, isso impede esta progressão. E trabalhar o comportamento do preso sentenciado é bem melhor do que o preso provisório. E essa taxa de peso provisório mantém, mas nós estamos trabalhando, em parceria com o Poder Judiciário, buscando a redução deste número. Nós conversamos com o subsecretário de Justiça do Piauí, Carlos Edilson Souza. Muito obrigado pelas informações. João Elson.